Mandou o sapato, é... foi, foi dele! Meu nome é Luiz Fernando Paião. Sou preparador físico aqui do Botafogo Futebol Clube. Fui desafiado pelo nosso amigo Gustavo Jabur, famoso scout do programa Bola na Trave. E vou tentar superá-lo aí nesse desafio. Música Molho no lance! Música No travessou! Sem tomar muita distância! Música 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 Mão... Mão é assim! Música 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 Opa! Que beleza! Música Música Bom Cleito, bom meu amigo Morotti, empatar com o scout realmente é derrota. Fui mal pra caramba. Vou desafiar Augusto Ramos, nosso lateral esquerdo. Música 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 Música